Saúde, porque na área da saúde tem oportunidade para quem busca emprego e recolocação no mercado de trabalho. Então fique atento a essa informação, tá? Acontece hoje em Itajaí um mutirão de vagas para atender o Hospital Maternidade Marieta Konderbornausen, Fernando. Ainda bem que você ficou com essa parte, porque eu também não sei falar. Bornausen. Marieta Konderbornausen. Isso. Cris, tá comigo, tá ao vivo, tá lá na frente do Marieta. Sabe que aí fica mais fácil abreviar, né? Tá lá na frente do Marieta para explicar para a gente esse mutirão de empregos. Tem vaga para quê aí? Para enfermeiro, técnico, médico, psicólogo? O que mais, hein, dona Cris? Oi, Fernando. São quase 90 vagas só para técnico de enfermagem. São 56 vagas. Mas tem vagas também para agente de alimentação, auxiliar administrativo, serviços gerais e agente de portaria. Os interessados devem se dirigir hoje até o Balcão Municipal de Empregos, que se localiza na Rua Manuel Vieira Garção, número 120, no térreo, no centro de Itajaí, entre a 1h30 e 5h30 da tarde. É importante o candidato levar um currículo, a sua carteira de trabalho, que pode ser a digital, e também um documento com foto. Esse atendimento do mutirão do Marieta vai ser realizado pelo RH do hospital e com a possibilidade de contratação imediata, viu? Mas além desse mutirão com 90 vagas, o Balcão de Empregos ainda oferece também mais 3 mil oportunidades com a possibilidade de contratação hoje, também nesta quarta-feira. E você pode conferir essas vagas por meio do site, que é o empregos.itajaí.sc.gov ou por meio do aplicativo Conecta.i. Para esse atendimento também, hoje, da 1h30 às 5h30 da tarde, também no Balcão de Empregos. E a gente, claro, deseja boa sorte a todos. Volto com vocês ao estúdio. É isso, a gente fica na torcida aqui por essas vagas, para que você conquiste uma delas. Obrigada, viu, Cris, pelas informações. Fernando já está bem acompanhado agora da saúde.